O pilhado não é maluco, tudo passa a ver. Ele não me declama não. Ele botou o vaso lá. Agora, o pilhado fora, você não é que gosta. Quando ele quer dizer... Mãe, eu não vou dizer isso. Ele não vai dar qualidade. Ele não vai dar qualidade. Ele não vai dar qualidade. Ele não goste, ele não vai dar qualidade. Ele não goste, ele não goste. Ele não goste. Ele não vai dar qualidade. Ele não vai dar qualidade. Ele não deixe. Ele não goste, ele não... Ele vai virar uma roda. Ô, cansei que não enxerga revela ainda. Eu não sei. O que é isso? 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 O que é isso?